Música Olá, boa noite a você que acompanha a nossa programação. O Câmara Debate começa agora e fala do esquema de segurança montado para as eleições 2014 aqui na Paraíba. Um reforço de mais de 4.500 policiais militares deve garantir a tranquilidade nas 223 cidades paraibanas neste momento importante para a democracia do nosso país. Nossa convidada é a capitã Carla Marques, coordenadora adjunta de comunicação social da PM na Paraíba. O Câmara Debate está no ar. Música Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo, boa noite para você e boa noite também para a senhora capitã, bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Laio, boa noite aos telespectadores da TV Câmara. É um prazer nosso de estar aqui prestando esclarecimentos ao público. Capitã, como é que a PM se planejou para as eleições, como é que se planeja para eventos de grande porte como uma eleição? Deixa bem, Laio, desde o início do ano vem sendo realizadas várias reuniões com o comando estratégico da PM. São vários setores que vão desde a inteligência, a estatística, o marketing. E essas reuniões são realizadas pela polícia, além de outras, várias reuniões realizadas junto ao TRE, promotores, juízes e os outros órgãos que estão diretamente envolvidos no pleito eleitoral. Polícia civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, bombeiros. E essas reuniões são feitas, são feitos estudos de casos com base em eleições de anos anteriores e com base nesses estudos de casos o planejamento é elaborado. A senhora fala em ouvir, ouvir promotores, ouvir juízes. É importante isso, saber a necessidade de cada cidade, olhar um histórico passado, das eleições passadas nas cidades para se planejar os próximos? Exatamente. Veja bem, Laio, é porque cada região, cada cidade tem suas peculiaridades. Tem ali os ânimos políticos, os partidarismos, cada um tem suas militâncias. Então, esse cenário, ele é importante, você analisar todo o contexto que se passa às eleições, porque aquilo vai influenciar diretamente no cenário do dia da eleição. Então, as perspectivas de todos os profissionais que atuam no pleito, como nós já falamos, os promotores, juízes, os bombeiros, profissionais da área de saúde, que acabam atuando também, polícia civil, polícia federal, são importantes essa integração, esse planejamento em conjunto que nos dá uma visão lato de todo o cenário, possibilitando assim cada vez mais um planejamento que se aproxime mais do ideal. Vão existir centros de controle, a senhora fala ainda na necessidade dessa integralidade das polícias, dos setores. Como é que funcionam esses centros de controle? Quem participa deles? Esses centros de comando, eles serão instalados em três cidades, que estão ali próximas de três grandes macro-regiões da Paraíba. Um centro de comando estará instalado em João Pessoa, o outro em Campina Grande e o outro em Paz. Esses centros estarão com representantes dos diversos órgãos envolvidos com as eleições. LUTRE, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e oficiais da Polícia Militar. Qual a finalidade desse centro? Justamente, ao surgir os problemas, as possíveis ingerências ou situações mais vultuosas, esses problemas serão levados a esse centro de comando, desde que não resolvidos nos escalões anteriores, para que seja em conjunto elaborada uma resolução, pensada numa resolução, para que o problema ou aquele gerenciamento necessário que possa vir a surgir, ele seja resolvido da melhor forma possível. João Pessoa, Campina e Patos. E Patos, exato. Tem essas reuniões. Eu falei no início do programa, mais de 4.500 policiais militares, eles são distribuídos em todo o Estado, de fato? Estão distribuídos em todo o Estado. Vale ressaltar que esses mais de 4.500 policiais, são os policiais que estarão empenhados diretamente no pleito. O que eu quero dizer com diretamente no pleito? Aqueles que estarão fazendo a guarda de urnas e os que estarão fazendo o policiamento nas proximidades das escolas. Entretanto, praticamente todo o efetivo da polícia estará empenhado. São quase 10 mil homens que estarão reforçando todo o policiamento, de maneira a manter tanto o policiamento cotidiano, o que nós chamamos de quadrante de polícia preventiva, e assim como reforçando o policiamento especificamente para o dia do pleito. É interessante falar desse reforço, porque eu acho que muita gente se pergunta, se a polícia está focada em lugares específicos relacionados à eleição, o resto da cidade está descoberto? Ou de onde vêm esses policiais extras que conseguem ficar focados sem deixar o resto da cidade sem policiamento? Exatamente. Nós sabemos que isso é uma preocupação da população, e exatamente por isso nós vemos trabalhando com esse reforço. O que acontece? Nós pegamos os policiais de unidades administrativas, do centro de educação, e otimizamos a escala, de maneira a podermos proporcionar esse reforço. Tendo em vista que o dia da eleição, do exercício do sufragio universal, é um evento especial que requer uma atenção prioritária, que requer uma atenção maior para a manutenção da ordem, e a necessidade desse reforço e desse relocamento desses policiais. São policiais que geralmente trabalham internamente e que vão para a rua em ocasiões comuns. Exatamente. Porque todos os policiais devem estar aptos a trabalhar, mesmo que cotidianamente não administrativo, mas eles devem estar aptos a trabalhar também na atividade fim, que é o que nós chamamos de atividade na rua. Tanto que esses policiais são esporadicamente empenhados também em operações que são realizadas no final de semana, a Operação Nômade, a Operação Cidade Segura, são operações que nós viemos realizando durante todo o ano, e esses policiais esporadicamente são empenhados nessas operações também, e quando chega nesse período eleitoral, eles continuam aptos a serem empenhados nesse nosso reforço. Existem ocorrências principais em caso de eleição? O que é que acontece exatamente que a Polícia Militar precisa agir? Veja bem, Laio, durante esses períodos nós temos as ocorrências normais que continuam acontecendo no cotidiano da Polícia Militar, e tem as ocorrências que são mais inerentes à questão do período eleitoral. A primazia de irresponsabilidade de alguns crimes eleitorais é da justiça eleitoral, mas obviamente se isso envolve a quebra da ordem, o perigo, a incolumidade das pessoas do patrimônio, a Polícia Militar vai agir. Então a população pode contribuir da mesma maneira que ela já tem o conhecimento. O crime comum é o nosso 190, e assim como se ela detectar algum crime dessa outra natureza ligado às questões eleitorais, também pode ser informado através do 190, nós teremos as guarnições reforçando, haverá equipes de fiscalização da Justiça Eleitoral que também estarão realizando esse trabalho. A senhora fala aí da possibilidade da população ajudar a denunciar pelo 190, eu queria saber da senhora um assunto que vez por outra a gente vê a dificuldade da Polícia a respeito dos trotes. Muita gente se aproveita, usa de má fé mesmo, e em situações como essa, que a polícia está precisando se otimizar, ainda assim muita gente não vê nada de mais, e é uma coisa que atrapalha vocês. Atrapalha. Você tocou num ponto muito importante, nós temos um percentual muito alto de ocorrências não constatadas, que exatamente acaba caindo na questão dos trotes, e é isso, nós pedimos à população que ajude também evitando essas ligações de trotes, orientando seus filhos, alguns são cometidos por crianças, orientando as crianças a não cometerem, porque a partir do momento que nós empenhamos uma viatura para atender um trote, ela está sendo retirada de um quadrante de polícia preventiva, de um local onde é necessário um reforço maior, para ser direcionada para um lugar onde nada está acontecendo, às vezes por uma brincadeira ou coisa assim tão, assim, trote é uma coisa séria. É uma brincadeira que pode trazer resultados desagradáveis e danosos à própria população. A PM tem conseguido monitorar essas pessoas de alguma maneira e tentar coibir de alguma maneira esse tipo de atitude? Veja bem, o papel da polícia, a gente, a nossa filosofia atual é agir assim por uma vertente de orientação educativa e preventiva. Então, a gente tenta massificar isso de uma maneira educativa, de orientar, de confessar, de conscientizar a população de que o trote, o benefício é refletido principalmente no serviço que é prestado a ela mesmo, que é a principal prejudicada, o principal prejudicado, às vezes, é a própria pessoa que liga e que passa o trote e que, às vezes, um parente, alguém vai necessitar do empenho daquela viatura e acaba, às vezes, não tendo um tempo-resposta viável devido a essa questão. Importante aí, né, esse registro, brincadeira de mau gosto que atrapalha o trabalho de quem está precisando fazer bem feito para colocar ordem mesmo, cuidar da nossa segurança. Capitã, eu não sei se a gente pode juntar a palavra tranquilidade e eleições numa mesma frase, mas, historicamente, temos eleições tranquilas na Paraíba sem grandes ocorrências? Bem, historicamente, nós temos eleições tranquilas dentro dos parâmetros normais, né, de aceitabilidade. Obviamente, como a gente já falou aqui anteriormente, algumas regiões têm suas especificidades, os ânimos, às vezes, são mais exaltados, mas esse reforço e essa integração entre os órgãos é importante justamente por isso. Todo esse aparato, ele é criado com o intuito de minimizar, de prevenir e minimizar essas ocorrências. Então, nas últimas eleições, a Polícia Militar vem sempre trabalhando nesse sentido de reduzir. Obviamente, que nem sempre o zerar, né, não haver nenhuma ocorrência é praticamente impossível. Mas a nossa intenção é minimizar esse número e nessa eleição, agora, esse aparato, ele tem sido maior, esse empenho tem sido maior, esse planejamento, ele tem sido muito mais otimizado, muito mais pensado, muito mais elaborado, no sentido de reduzir esses números. Deixa eu puxar um aço aqui também, aproveitar a presença da senhora. A senhora fala aí da necessidade, a gente falou agora há pouco, de se ouvir, né, cada cidade, cada região tem suas demandas específicas, ouvir o que cada juiz, cada promotor, cada policial daquela região tem a falar, para poder se esquematizar o trabalho que vai ser realizado ali. Isso deve funcionar também no nosso dia a dia, na relação população e polícia, eu imagino. Porque eu escuto de muita gente, ah, já fui assaltado duas vezes no meu bairro, já vi um assalto ali no ônibus, e muitas vezes esse registro não chega à polícia. A polícia não sabe e não consegue criar uma estatística, para que possa redistribuir equipe, né, pensar no trabalho de acordo com estatísticas, de acordo com fatos reais. É importante esse registro da população ir até uma autoridade policial e fazer esse registro, né? Exato, Lyle. Você foi muito feliz no que você colocou. É importante esse número, porque a polícia, na parede de uma maneira geral, a polícia militar, ela vem trabalhando numa vertente da polícia comunitária, dessa questão da proximidade com o cidadão. Então, nós dependemos diretamente do cidadão, né, nós prestamos serviço a esse nosso cliente, que é o cidadão, e nós dependemos dessa proximidade, dependemos dessa informação, para que nós possamos distribuir, operacionalizar nossas ações. Então, esses números são importantes. Às vezes, a pessoa perde um celular, é roubado no ônibus, e às vezes, pelo, né, às vezes, pelo que já se encontra naquele momento de adrenalina, né, de tensão, e às vezes não quer registrar. Mas esse registro é importante, porque em cima desses números, é que as ações, elas são desempenhadas, elas são designadas, elas são elaboradas. Digamos, o que nós podemos chamar de mancha criminal, né, se estão agindo mais em determinada área, com base nos números e nas estatísticas, é que nós vamos fazer essa distribuição. Porque, infelizmente, nós ainda não temos, assim, uma bola de cristal, né, para a gente saber onde, como as coisas estão se passando. Não adianta o boato também, tá? O bairro é mais perigoso, não adianta. Exato, exato, porque nós não podemos trabalhar com o que falamos, chamamos de vulgar mediachismo, nós trabalhamos com dados técnicos. E esses dados técnicos são elaborados através de registros formais. Nós não podemos trabalhar com base na informalidade, porque o dado informal, ele é perigoso. Enfim, você, eu jornalista, você tem mais conhecimento disso do que eu, o dado formal é que gera, é que pode gerar as ações, é que pode gerar o planejamento e que pode gerar uma maior eficiência do trabalho. Ótimo, foi importante passar essa noção para a população. Vamos fazer uma pausa rápida aqui, a gente vai para o intervalo, mas é rapidinho. Na sequência, voltamos com o Câmara Debate. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao Cão Guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O Cão Guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Tua ceira a flor do canto, Tua verde encanto, paraíba no rosto. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras. Com tuas feiras, tuas festas, tua paz. Com tuas praias cheias de gente faceira. Não penseu, querida, tu é demais. Quero cantando mostrar tua riqueza. Hospitaleira cheia de amor pra dar. O Senhor ao lado de abraçando. Se preparando para se encontrar com o mar. No centro partindo veio uma lagoa. Que de tão longe parece cartão-postais. Suas igrejas é cada das ruas antigas Maravilhosos casarãs coloniais Centro escorros cheios de velhos sobrados Não conservados com um nome igual Original bem perto do trem a pita Pra bem a vida e o mercado central Tens um amado é com um verde e diz um branco Tão importante que é reserva florestal Tão bela e limpa com um nome buraquinho Um grande orgulho para a nossa capital Suas casas nas belas do Nordeste Bem frequentadas em todo o seu litoral Tem cabo branco, tambaú, praia do Bessa Puta de Seixas, fronte extrema oriental O teu folclore, tua música me encanta A dança, o canto, o movimento teatral Tão rico e belo que explode em todo canto Das dependências do espaço cultural Em pros e versos vou cantar minha cidade E na verdade é um paraíso pra viver João Pessoa, teu racheira, flor do campo Tu vem me encanta para ir mamar você Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras Com tuas feiras, tuas festas, tua paz Com tuas praias cheias de zentos, parceira João Pessoa, querida, tu és demais O Câmara Debate está de volta Hoje falando sobre o esquema de segurança montado para as eleições de 2014 aqui no Estado Nossa convidada é a capitã Carla Marques Coordenadora adjunta de comunicação social da PM aqui na Paraíba Capitã, eu queria voltar a esse bloco falando sobre o artigo 236 do Código Eleitoral Vôo específico nele que confunde muita gente toda eleição Esse artigo fala que faltando seis dias, acho que é isso, cinco dias para a realização das eleições O eleitor não poderá mais ser preso E sempre surge a dúvida da população O Estado pode virar um caos, tem gente que fica com medo, com certo receio Ninguém mais pode ser preso Mas não é bem assim, queria que a senhora explicasse para a gente Exato, não é bem assim, é natural que a população tenha essa dúvida E que seja prestado esse esclarecimento O capítulo do artigo 236, ele diz que cinco dias antes E até 48 horas depois do dia do pleito Ninguém poderá ser preso Nenhum eleitor Eleitor, é importante frisar que o cidadão deverá levar essa condição de eleitor Eleitor, ele fala que nenhum eleitor poderá ser preso Só que ele levanta aí algumas exceções Salvo em caso de flagrante delito Sentença condenatória por crime afiançável E violação de salvo conduto Então as prisões podem ser feitas com pequenas exceções Ou seja, houve flagrante delito Digamos, o cidadão cometeu um roubo naquele momento Está em flagrante, foi flagrado por porta de arma Ele será preso Ele será preso As exceções aí são para a sentença condenatória por crimes afiançáveis Que geram mandado de prisão Se for por crime afiançável, realmente essa prisão Ela não pode ser realizada E tem outra questão importante Salvo engano, está no... Não sei se é no parágrafo quinto do mesmo dispositivo Eu não me recordo se é no primeiro Me fugiu agora a memória Mas os candidatos também No caso deles são 15 dias antes do pleito eleitoral E 48 horas depois, nas mesmas condições Só que esse prazo para eles aí é maior Algum registro, algum histórico de que bandidos se aproveitam disso Para do tipo aumentar durante essa época A questão de roubos, furtos E tentar se livrar de um flagrante, obviamente Para que a polícia não vá atrás dele, pelo menos naquele período Na verdade, na verdade não Porque o que acontece nesse período Nós falamos de um número aqui São quase 10 mil homens na rua Para toda Paraíba Diretamente no pleito são mais de 4.500 homens Então esse reforço é realizado justamente nesse sentido Porque não haverá prejuízo do efetivo que estará na rua Fazendo o policiamento ostensivo normal Para nós aqui, que são os quadrantes de polícia preventiva As unidades de polícia solidária Que nós temos 16 atualmente Estão instaladas nas comunidades Comunidades que haviam necessitado maior da instalação dessas unidades Elas continuarão funcionando Para manter o policiamento normal Justamente para a prevenção desse crime de crime Crimes patrimoniais, crimes contra a vida O policiamento será mantido E o reforço será exclusivamente Esse reforço será exclusivamente para a questão do pleito Então a população não precisa temer Porque a polícia militar vai estar fazendo seu trabalho na rua E esse artigo ele deixa bem claro Caso de flagrante de delito Houve cometimento de crime O cidadão pode ser preso normalmente A ordem continua A ordem continua A ordem será mantida Para a gente finalizar Eu queria que a senhora passasse um recado para o eleitor mesmo Para a população Pode ir tranquilo às urnas A polícia está estruturada Está preparada para que esse pleito aconteça na tranquilidade Então exatamente Nós queremos informar a população Que a polícia militar está trabalhando Para garantir a ordem no dia do pleito eleitoral É um planejamento que está sendo feito Realizado em conjunto com outros órgãos Desde o início do ano Será feito o reforço efetivo E o cidadão certamente poderá ir às ruas No dia 5 de outubro Para exercer a sua cidadania A festa da democracia E o direito do sufragio universal E exercer lá seu direito E eleger o seu representante Capitã Carla, muito obrigado pela presença aqui hoje Eu que agradeço Parabéns pelo dia do policial que é hoje A gente lhe parabeniza Muito obrigada Que essa saudação se estenda a todos os policiais da Paraíba E bom trabalho nessas eleições Muito obrigada Nós que agradecemos Muito obrigado mesmo Nosso debate desta semana fica por aqui Mas continuamos sempre em contato pela internet Na fanpage facebook.com.br Você pode rever e comentar nossos programas Além de sugerir pautas A gente espera lá Boa noite para você Ótima semana Um bom voto E até a próxima Tchau 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 Tchau